Música E aí galera, beleza? Já de início eu quero deixar um aviso breve Que eu vou colocar esse mesmo vídeo de aviso em todos os meus vídeos dos meus dois canais Tanto o de tutoriais como sobre a minha vida Que fique ciente, da mesma forma que vocês comentarem aqui, também serão respondidos E aí galera? Mais um vídeo novo aqui no canal Esse daqui é um vídeo gerado por causa de... dependendo de outro vídeo Que é o vídeo anterior da mesinha, a estantezinha do som Que eu ainda insisti em trabalhar nela de novo Eu não estava cobrir com EVA e pintar Eu não estava gostando muito não Aí... E enquanto eu ficava olhando que mostrava dois Depois dos buracos que eu reabri Era de outra marca dele daquela xadrez Mas... Eu creio que... Deva dar o mesmo resultado Infelizmente ela está vencida Eu comprei... O que eu vou fazer aqui E o preto é de outra marca Dessa marca é Globo Eu queria o marrom Porque é da cor da madeira Mas ela... Ela foi a única que saiu esquisita a cor Assim que ela abriu Assim que ela abriu Quem tiver o uva é até melhor Pra não passar por já na mãe O marrom eu nem vou botar não Talvez eu bote só por cima Quando terminar Eu jogo um pouquinho de... Track bomb Pra servir como verniz E deixar aquela cor marrom Manter o estado dela E eu tenho certeza Que o azul misturaria bom todo também Mas o azul não deu certo Vamos ver... Eu só não tenho certeza galera Que o cara também não disse Eu só assisti o vídeo Da resistência Porque... Muitos sabem Que... Massa epóxi ela é bom pra você trabalhar Molhado pra não pregar os seus dedos Mas se você molhar muito Ela dá um acabamento muito lindo Bem liso mas se você molhar muito Ela perde um pouco da resistência E... Eu creio que Com a tinta dela ser o mínimo Mas como é só pra tampar buraco Vai servir Aqui tá Toda tingida Perfeito Agora eu vou aplicar lá na peça E aí tá O resultado final O restante eu cobrir Esse aqui Que eu achava feio A massa cinza Eu até pensei em cobrir Esses dois aqui também Mas como o som é cinza Fica parecendo os pés dele Que o pé dele também é cinza Infelizmente não ficou como eu queria Que eu queria marrom mas Eu tô pensando em Protejar uma gota pra cada Talvez não nesse aqui Porque ele vai escorrer Não sei se vai dar certo E nesse Mas parece que ele A composição da tinta seca até mais rápido Que você misturar com a própria água E ela é boa Porque sujou a tela aqui do meu celular E a capa o chão É... Porque é a base d'água Então tira fácil E uma dica Eu aconselho a tingir Depois que ele tiver misturada Já tiver a mistura homogênea A dura epóxi Porque senão vai fazer Como vocês viram aí no vídeo Escorregando Caindo da mão E sujando o chão Então... É isso aí Fica a dica Valeu E aí